Bom dia a todos. Eu sou Wanderleia de Paula, estou no momento como Secretária de Saúde e Condições de Trabalho na FETEC CUT Paraná. Em nome, claro, da minha federação, que é a FETEC Paraná, gostaria de agradecer o convite da CONTRAF em fazer parte dessa mesa como mediadora. A nossa próxima mesa, então, como a própria Juvan já mencionou, será a mesa Gestão dos Bancos na Pandemia e os Impactos na Saúde Física e Mental dos Bancários. Como que vai funcionar essa mesa? Vai funcionar como a mesa anterior, com a professora Clarissa. Então, o palestrante, ele terá aproximadamente de 30 a 40 minutos para expor o tema. O público, então, poderá participar enviando perguntas, então, pelo nosso chat e algumas perguntas serão respondidas aqui no ato da palestra com a doutora Maria Maeno. E as demais, a gente vai encaminhar aos palestrantes para os mesmos responder posteriormente. Neste momento, então, eu vou dividir a mesa com o meu companheiro Célio. Então, a gente vai sair do Paraná, vamos lá para a Bahia, saímos do frio de Curitiba e vamos lá para o calor da Bahia. Para o Célio, claro, falar sobre a doutora Maria Maeno, porque falar de Maria Maeno é extremamente empolgante e satisfatório. Então, o Célio vai conduzir, a partir de agora, o webinário, então, da Bahia, falando sobre Maria Maeno, sobre a nossa palestrante de hoje. Bom dia a todas e todos. Para mim é uma extrema honra estar nesse evento, promovido pelo Corativo Nacional de Saúde e a CONTRAF. E temos aqui pessoas, como todos os participantes, para abenizar a participação. E os nossos palestrantes, como a doutora Clarissa e a doutora Maria Maeno, que diz, diria assim, que não é fácil falar porque tem um currículo muito extenso. A doutora Maeno é médica, pesquisadora de saúde do trabalhador, assessora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, uma das pioneiras e referência na saúde do trabalhador desde a década de 80 e 90, quando nós começamos juntos a discutir a Lerdorte. E aproveitar para informar e fazer uma observação, como estamos vivendo a semana sobre vítimas de acidente de trabalho, memória de vítimas de acidente de trabalho, a importância de discutir a COVID, já que observamos que de janeiro a abril de 2021, o número de óbitos da COVID foi muito maior do que durante 2020. Há necessidade de observarmos isso e trazer a discussão da COVID como um acidente de trabalho, principalmente na categoria bancária. Feito isso, passo a palavra para a nossa convidada doutora Maria Maeno. Boa evento para todos nós. Olá, eu agradeço demais o convite para estar aqui, ainda mais eu que acompanho o movimento sindical, particularmente o bancário, tenho procurado assessorar o movimento sindical como um todo, dando aquilo que eu posso. Eu saúdo a Contraf, por meio da Juvândia, Mauro, Vandellé e Acelio, por essa celebração do dia 28 de abril, dia mundial e nacional em memória às vítimas de acidente de trabalho, num contexto em que, diariamente, nós temos milhares de trabalhadores que morrem por COVID, sem contar aquelas que morrem depois que recebem a aula. Um estudo, só para citar um estudo realizado por vários hospitais em São Paulo, mostrou que 25% das pessoas que foram entubadas e que receberam a auto-hospitalar, aquelas que recebem palmas de todo mundo por terem vencido a COVID, morreram no período de seis meses, 25%, depois de terem tido essa auto-hospitalar. Dentre elas, seguramente muitos trabalhadores. A matéria do O País, recente, relata que uma pesquisa que teve como fonte o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostrou um excesso de mortes de mais de 60% em diversas categorias e trabalhadores do mercado informal. Se dois períodos foram incomparados, janeiro e fevereiro do ano passado, antes da pandemia, e janeiro e fevereiro deste ano, 60% a mais de mortes. Eles fizeram isso medindo desligamento por morte. E entre esses trabalhadores estão caixas, frentistas, motoristas de ônibus, mas muitos outros. E nós sabemos que no Brasil nós tivemos o maior número de mortes de médicos, pessoal de enfermagem, de jornalistas. Segundo o procurador Luiz Fabiano, que é responsável por análises de dados do Ministério Público do Trabalho, ele disse que em 2020 foram emitidas 20 mil CATs por COVID. As CATs devem ser emitidas sempre, quando tem acidente de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho, dos segurados do INSS pelas empresas. E caso elas não o façam, podem emitir a autoridade pública, o sindicato, serviço de saúde ou mesmo o próprio segurado. A gente não sabe quem emitiu essas CATs às quais o Ministério Público do Trabalho se referiu. A pesquisa apresentada pela doutora Clarissa mostra a complexidade clínica, social, econômica e a necessidade do investimento pesado na ciência e nos estudos que ajudem a gente a pensar em políticas públicas protetoras. É um momento muito difícil, sem perspectivas claras. O Brasil é visto pelo mundo todo como um cemitério por COVID e um laboratório de surgimento de novas variantes. Aí a situação pode ser comparada com uma guerra e, como em toda guerra, há mortos e feridos na fase aguda e no pós-guerra, tanto do ponto de vista físico como psíquico. Então, eu vou dividir a minha fala em três partes. Vou dar um panorama muito rápido sobre as aulas bancárias quando a pandemia chegou, depois o enfrentamento da pandemia e gestão dos bancos nesse cenário e impactos na saúde dos trabalhadores. Eu não vou falar sobre COVID como doença ocupacional, que isso seria um outro, tomaria muito tempo, e nem da pesquisa com esse título que estamos desenvolvendo, cujos respondentes desde novembro de 2020, são mais de 2.500 e são na maioria bancários, graças à familiaridade com o meio digital da categoria, mas principalmente pela parceria de vários sindicatos. São 23 pesquisadores voluntários envolvidos nessa pesquisa. Bom, primeiro, vou lembrar um pouquinho, fazer um jogo do passado, mas desde os anos 90 os bancos sofreram várias reestruturações, que incluíram mudanças profundas na organização do trabalho, em meio a fusões e privatizações em empresas públicas, com terceirizações de serviços, imposição de metas, sistema de metas, acoplado à avaliação de desempenho e forte apoio tecnológico. Junto com as modificações operadas, os bancos foram criando uma narrativa de que o avanço da tecnologia dispensava ao trabalhador ou trabalho dos bancários, que o natural dos tempos modernos do sistema bancário era ser tão informatizado que tudo andaria sozinho. As empresas bancárias foram julgando postos, demitindo, segmentando o clientela e repassando várias funções antes executadas pelos bancários para os próprios clientes. O Brasil é um país em que as taxas dos juros bancários são altíssimas e os clientes pagam taxas administrativas altas, mesmo executando operações por meio de aplicativos, eles mesmos. Claro, para isso foram desenvolvidos sistemas informatizados, sofisticados e complexos. Na década de 90, havia ainda muitas operações manuais, tais como trabalho de caixa, compensação de cheques, manipulação de papéis, e ao mesmo tempo em que se intensificava o trabalho com jornadas prolongadas, sem pausas e alto ritmo de trabalho. Os corpos dos trabalhadores passaram a reclamar e eles passaram a sentir dores nos braços e coluna pelas horas e horas seguidas em situação de sobrecarga estática e dinâmica do sistema músculo-esquelético. Foi quando surgiram e explodiram as dores diagnosticadas pelos convênios, como tendinites e outras rites, que não cediam aos tratamentos convencionais de fisioterapia. Os profissionais de saúde desses convênios privados estranhavam a persistência das dores e das incapacidades. E estimulados pelos sindicatos, os bancários passaram a procurar o SUS, em particular os Centros de Referência em Saúde Trabalhador, ainda antes da existência da Rede Nacional de Atenção à Saúde Trabalhadora, a Renasce, antes disso. Os centros de referência compreenderam que aquelas lesões eram decorrentes do desgaste físico intenso pela exploração máxima da capacidade fisiológica das pessoas, assim como acontecia com outras categorias de trabalhadores. Eram montadores de automóveis, de componentes eletrônicos, operador de caixa, teleoperadores, tal, junto com os bancários. O reconhecimento dessas dores, como relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde e pela Previdência Social, se deu em várias etapas, desde o final da década de 80 até meados da década de 90, período em que se cunhou a expressão lesões por esforços repetitivos ou distúrbios relacionados ao trabalho, osteomusculares relacionados ao trabalho, LERDORTE. No Programa Saúde Trabalhadores da Zona Norte e depois no Sereste do Estado de São Paulo, onde atendimos milhares de trabalhadores, em articulação com outros serviços do SUS, movimentos chamados lesionados, sindicatos e seus aliados, empreendemos uma marcha continuada à consolidação do reconhecimento da epidemia ocupacional que atingia trabalhadores em vários ramos econômicos. Na história recente da saúde dos trabalhadores, o reconhecimento indubitável da Zona Norte decorreu de uma disputa de narrativa entre o setor patronal e o campo dos trabalhadores junto com os seus aliados. E por que havia tanta controvérsia? Porque, ao contrário de uma intoxicação por chumbo, que só existe em ambientes de trabalho, as LERDORTE, por serem doenças musculoesqueléticas, podiam ser atribuídas a abusos individuais e negligências trabalhadoras, ou situações extralaborais, entre as quais gravidez, comorbidades, do tipo diabetes, tireoide, doenças reumáticas e também a tarefas domésticas, sobretudo no caso das mulheres. Era comum se ouvir e se ler em laudos médicos que as inflamações dos tendões e de outras partes moles se deviam a uma dessas condições que eu citei. Essa era a narrativa dos empregadores, vencida por um amplo movimento social, ainda que, na prática, a disputa continue caso a caso. Já naquela época, era nítido que, além do adoecimento físico, havia um desgaste psíquico, tanto decorrente das lesões crônicas, incapacidade prolongada, medo de demissão, assédio discriminatório dos gestores, como das exigências inatingíveis dos bancos. Produziam quadros de depressão, ansiedade e outros transtornos psíquicos. No ano 2000, esse adoecimento psíquico, relacionado à organização do trabalho bancário, tornou-se mais volumoso e perceptível aos sindicatos profissionais de saúde e pesquisadores. O aumento do peso na parte flexível do salário, condicionado à avaliação de desempenho e alcance de metas consideradas abusivas, o medo da demissão e da discriminação, foi levando a categoria a se doar mais e mais ao trabalho. Com frequência, os bancários e as bancárias relatavam com mais ênfase que relegavam suas famílias a segundo plano, que não conseguiam acompanhar o crescimento dos seus filhos. Também tornaram-se abundantes os relatos de que, em contos familiares e com círculos e amigos, eram momentos para vender produtos de forma a eles conseguirem atingir as metas. As pressões crescentes para o alcance das metas, também crescentes, práticas de violência psicológica, assédio moral e humilhações, passaram a fazer parte do sistema de gestão das empresas bancárias. passaram a claramente compor o seu DNA e passaram a levar os bancários a afastamentos prolongados e recorrentes por depressão, esgotamento profissional ou burnout, ansiedade, síndrome do pânico. Pela força e organização dos sindicatos, tornaram-se a categoria com maior número de transtornos psíquicos registrados e reconhecidos como relacionados ao trabalho nas estatísticas do INSS. E aqui eu levanto uma discussão sobre o papel dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, SESMED. Eu tenho certeza de que todos os dirigentes sindicais já tiveram contato com os médicos do trabalho nas empresas. Em minha opinião, o pecado original é da contratação desses médicos pela empresa, por força da norma regulamentadora e isso coloca um obstáculo intransponível para que sua atuação seja norteada pelos reais indicadores de saúde dos trabalhadores. A contratação desses médicos e a atuação são pautadas pela chamada gestão de riscos, que se resume frequentemente à administração de afastamentos do trabalho e ao não reconhecimento de doenças decorrentes do trabalho. Esse papel de defensor com diploma médico dos interesses das empresas foi escancarado pelo Conselho Federal de Medicina várias vezes. Eu vou destacar duas ocasiões. Uma foi a resolução CFM 2015, de 2013, que retirou a proibição do médico da empresa de atuar formalmente como assistente técnico da empresa. E o papel do assistente técnico é de defesa da empresa nos processos judiciais impetrados pelos bancários. Em síntese, o CFM determinou o seguinte, afirmou que médicos das empresas que haviam tido contato com a intimidade dos trabalhadores por serem médicos, poderiam agora ser defensores técnicos das empresas contra os trabalhadores em suas demandas. A outra resolução que escancara também, desnuda, esse real papel esperado pela empresa, do seu médico do trabalho, mais explicitamente, foi a de número 2183, de 2018, muito recente, que liberava o médico da empresa a utilizar dados do prontuário dos bancários, dos bancários de outros trabalhadores, para auxiliar a empresa a contestar nexo causal de uma doença com o trabalho junto ao INSS. Em síntese, os médicos das empresas podiam quebrar o sigilo médico para atuar contra os interesses dos trabalhadores, favorecendo as empresas. A despeito dos protestos de várias entidades sindicais, o CFM manteve essa posição e foi derrotado na Justiça do Trabalho por ação judicial do Ministério Público do Trabalho, na quarta vara de trabalho de Brasília, o ano passado, em 28 de fevereiro de 2020. Ainda está para ser apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Sinteticamente, esses eram alguns dos aspectos da situação dos bancários, quando a pandemia chegou e, de maneira acertada, o movimento sindical se esforçou para que o maior contingente de trabalhadores pudesse passar para o regime de trabalho remoto, em particular daqueles com comorbidades, de maneira a serem protegidos da exposição ao vírus SARS-CoV-2, assim como cláusulas de proteção ao emprego e salários e garantia de trabalho remoto foram discutidas. Grande parte, assim, foi colocada em trabalho remoto e, dentre os que permaneceram em trabalho presencial, destacam-se os trabalhadores da Caixa Econômica Federal nas agências, sobretudo por conta dos auxílios emergenciais. Ontem, dia 27 de abril, tivemos greve nacional pela defesa do caráter público da Caixa, por mais contratações, por mais proteção contra a Covid e por vacina para todos e reconhecimento do trabalho dos bancários. Eu li críticas de alguns colunistas dizendo que os trabalhadores da Caixa deveriam se ater à proteção contra a Covid e, talvez, alguns trabalhadores pensem assim. São opiniões que não levam em conta o contexto de privatizações de instituições fundamentais para investimento público, que é o que nós estamos discutindo agora, investimento em ciência, em tecnologia, em saúde, que significa o encolhimento do Estado protetor dos mais necessitados e não levam em conta o adoecimento pelo excesso do trabalho e esgotamento físico e psíquico pelo número insuficiente de pessoas e trabalhadores, como vem ocorrendo na Caixa, no setor de saúde, na assistência social e em vários outros sepultadores, etc. Segunda parte do que eu vou falar. Como foi o enfrentamento, então, da pandemia e nas empresas, entre os quais os bancos? A partir do momento em que houve a declaração da pandemia no mundo e no Brasil, nós sabíamos que o processo e as atividades de trabalho seriam negligenciadas e ignoradas como fontes de disseminação do vírus e de adoecimento. Exemplos dessa negligência em relação ao importante papel dos locais e atividades de trabalho na disseminação do vírus e da doença são Um, o Ministério da Saúde não incluiu um campo para obter informações sobre a ocupação dos adoecidos por Covid nas fichas de notificação até agosto do ano passado, com exceção de trabalhadores da saúde e de segurança. A partir de então, incluiu-se o campo brasileiro de ocupações, de preenchimento facultativo. Então, até agosto do ano passado, certamente as fichas do Ministério da Saúde não dão o perfil profissional, o perfil dos trabalhadores que adoeceram. E isso teria sido fundamental para direcionar as ações de prevenção. No segundo semestre, houve orientação do Ministério da Saúde para notificar no SINAM os casos que fossem avaliados como relacionados ao trabalho. Vejam que essa notificação passa pelo crivo, geralmente, do médico do serviço de saúde trabalhador. Mas nós não temos informações em nível nacional. Alguns estados têm processado esses dados, mas o Ministério da Saúde nunca sequer tocou nesse assunto. Bom, o outro indicador de negligência do papel do trabalho. As ações do poder público, com exceções raras, foram tímidas no tocante a intervenções nos espaços de trabalho. Como é tradicional, nosso país deixou-se, por conta das empresas, o processo de vigilância em saúde interna. Quando desejável, seria que os protocolos das empresas estivessem sob aprovação e controle do SUS, e os espaços de trabalho são frequentemente mal ventilados, sem renovação do ar, com a existência de aglomerações de trabalhadores em vários momentos, e muitos contêm poluentes dos processos de trabalho e precárias condições de higiene e todos os ingredientes favoráveis à transmissão dos grãos. Se isso é sabido, mais motivos para uma forte ação do poder público nesses locais de trabalho. Essa ação insuficiente é fruto da falta de uma rede protetora articulada, falta de um comando nacional no país e de vários estados. Falta de valorização real do serviço público, em particular do SUS, em todos os seus níveis de atuação, em particular da atenção primária à saúde e da vigilância à saúde, passando pela atenção domiciliar. Tão importante, inclusive nos casos das sequelas ou das incapacidades permanentes que foram mencionadas e foram descritas pela doutora Clarissa. A respeito disso, é importante que se diga, não fosse o SUS, nossa situação seria muito pior. Um outro indicador. O Ministério da Economia, em abril de 2020, publicou uma nota técnica, 14-127. Agora, em 2021, sobre a qual a CUT Nacional fez uma análise muito boa, orientando os sindicatos filiados a requererem formalmente às empresas os seus protocolos referentes à Covid e as cópias às cartas emitidas. Essa orientação, por si só, denuncia situações sobre as quais temos conhecimento. Mesmo nesta terrível pandemia, na qual os interesses de controlá-la deveriam unir trabalhadores e empresas, vemos que a falta de democracia nas empresas, nas relações de trabalho, continua se impondo, como sempre, com a rejeição das empresas em buscar parceria com os sindicatos, para orientar e informar os trabalhadores sobre as práticas protetivas, como o uso correto de máscaras, com trocas suficientes. Mas não só isso. A parceria teria que visar a busca da participação e do conhecimento dos trabalhadores sobre o trabalho real, para que se alterassem as condições inadequadas de trabalho, como a melhoria da ventilação, da renovação do ar, o monitoramento coletivo do ambiente e da vigilância em saúde, a reorganização do trabalho de forma a favorecer o distanciamento físico e evitar aglomerações. Enfim, as empresas continuam a se comportar como elas historicamente fazem, aligiando qualquer participação dos trabalhadores em definições de interesse coletivo, como com falta de transparência no número de infectados nas empresas e setores, o que por si só é um obstáculo à vigilância em saúde e prevenção de novos casos. Quarto, em um cenário em que a todo momento nós tomamos conhecimento de mais um boi na boiada que quer passar, inacreditavelmente nós vemos que a sanha privatista do governo federal e de vários governos estaduais continua. Em meio a privatizações em curso de empresas de saneamento, abastecimento de água, de fornecimento de energia, vimos a publicação do decreto federal 10.530, que incluía as unidades básicas de saúde no programa de privatização do governo federal, isto em outubro do ano passado. O decreto foi revogado, mas nessa semana nós vimos o ministro da Saúde receber representantes da Rede DOR para tratar da reforma no SUS. No município de São Paulo, as gestões das poucas unidades básicas de saúde, ainda públicas, continuam a ser repassadas para as organizações sociais. O Instituto Butantan estava na lista do governo estadual paulista, antes de boa parte dos brasileiros descobrirem a sua importância com a produção das vacinas. Outro alerta, também recentemente tivemos conhecimento de parceria entre a Rede Pão de Açúcar e o NSS na reabilitação profissional. Projeto antigo, mas que está sendo viabilizado agora, e é um passo para que os bancos também passem a ser parceiros na reabilitação profissional. É o cabrito tomando conta da horta. Os governos estaduais e municipais têm ressaltado a importância de se coibir eventos públicos e noturnos, como se o vírus dormisse durante o dia. Ignoram as atividades de trabalho, mostrando que cedem aos interesses econômicos e sacrificam os trabalhadores, que continuam trabalhando, seja porque são de setores essenciais para a nossa vida e segurança, seja porque comem o que trabalham no dia, caso dos trabalhadores, em mercado informal e desempregados. E há os trabalhadores que continuam em atividade porque trabalham em setores essenciais, no decreto presidencial, mas de fato seus produtos vão majoritariamente para exportação, caso, por exemplo, dos frigoríficos e da mineração. Exportação crescente às custas da vida e da saúde dos nossos trabalhadores. Os governantes que quiserem promover realmente uma restrição rigorosa da circulação de pessoas, fazer lockdown, devem determinar o fechamento das atividades econômicas, mantendo apenas as essenciais à vida mesmo e não ao capital. Para que possamos ter um lockdown real, os governadores e prefeitos deveriam pressionar seus partidos para que o valor do auxílio emergencial seja de pelo menos 600 reais, sem descartar as condições de sobrevivência dos mais vulneráveis com outros auxílios nos âmbitos estaduais e municipais, como fazem alguns poucos municípios, como Maricá, por exemplo. Além de articular-se com as empresas para que mantenham salários e empregos. Em alguns outros países, salários são complementados pelos salários, pelos governos, para que não haja queda dos ganhos dos empregados. Aqui os sindicatos têm recebido denúncias e demissões, bancos de horas negativas e impagáveis pelos trabalhadores, pressão para o trabalho presencial, mesmo de pessoas com doenças crônicas que as colocam em risco adicional para formas graves. As metas continuam as mesmas ou até aumentaram. Em síntese, temos um empresariado que continua a segurar o máximo das pessoas às custas de sua saúde, física e mental, como já temos visto. Isso ocorre no trabalho presencial e no remoto. Nesse sentido, é muito bem-vinda a aprovação, em 15 de abril, do PL 3932, da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, que obriga as empresas a retirarem as gestantes do trabalho presencial sem redução de salário. Falta sanção presidencial ainda. O comportamento de coerção ocorre em empresas e corporações e setores econômicos que continuaram a lucrar durante a pandemia. Basta ver aquilo que foi comentado. Nós passamos de 45 bilionários em 2020 para 66 em 2021, fora os 5 bilionários brasileiros que moram em outros países. Também é fundamental que os governos estaduais e municipais, de fato, trabalhem no fortalecimento do SUS, e não só nos discursos, com o aumento do contingente dos trabalhadores, com a valorização do seu trabalho real, com o reforço do caráter público que garanta os princípios do SUS, de universalidade, integralidade, participação e controle da sociedade. Então, em síntese, se quisermos realmente a diminuição do vírus, é fundamental que haja planos organizados, com a interrupção das atividades de trabalho, mais ou menos severos, dependendo dos indicadores de controle da pandemia, que não podem nunca ser taxas de ocupação ou de UTI. O vírus se multiplica, onde a gente, meios de transporte lotados e locais de trabalho fechados, mal ventilados e cheios de pessoas, são um prato cheio para o vírus. Quem trabalha presencialmente ou faz compulsoriamente. E aí, agora, eu gostaria de falar do trabalho remoto, que abre caminhos para o aprofundamento das características do trabalho bancário, com grau crescente de intensificação e sobrecarga do trabalho. E sistema de gestão aprisionador, com repercussões sobre a saúde e sobre a subjetividade das pessoas. Eu vou destacar alguns casos de um livro, de um capítulo de livro que eu escrevi em parceria com Carlos Damarindo e que deve ser publicado em breve pela Fiocruz. O primeiro caso é de um bancário chamado Cláudio, 47 anos de idade, nome fictício, claro. Casado, tem um filho de três anos. Trabalha há mais ou menos, há muitos anos, em um banco privado. Antes da pandemia, já trabalhava um ou outro dia em casa, embora seu contrato de trabalho não indicasse ser regime misto. Ele, como outros colegas de TI, sempre gostou de home office, pois acha que tanto para o trabalhador como para o banco, é melhor porque diz que a empresa economiza seus gastos e o trabalhador se sente mais livre. Por outro lado, reconhece que os seus colegas não têm as mesmas condições que ele tem em casa. Desde que começou a pandemia, passou a trabalhar só em casa, o que para ele não significou grande mudança, pois está habituado. Tem tudo muito organizado em casa. Tem internet potente, tem lugar reservado para trabalhar, e sua mulher, que não trabalha fora de casa, cuida para que seu filho não interrompa o trabalho. Desenvolve projetos de TI para várias áreas do banco. Prefere trabalhar em casa por causa do trânsito, da tranquilidade, pois no banco são inevitáveis as interrupções pelos colegas, e em casa ele consegue entregar os produtos combinados, mesmo quando projetos urgentes entram no meio. Trabalha nos finais de semana, pelo menos duas vezes por mês, e luta muito para ficar sempre com uma boa avaliação. Já trabalhou por vários anos no internet banking, e aí ele disse que o trabalho era contínuo, com muita pressão, porque todos os problemas tinham que ser corrigidos imediatamente. Atualmente trabalha muito, mas diz que a pressão ainda é da sua cabeça, pois ele não pode perder o emprego no meio da pandemia, é o arrimo da família. Com 47 anos, sabendo que muitas empresas estão demitindo, tem cada vez mais dificuldade para dormir, e se sente ansioso, o que atrapalha a sua concentração, e ele faz uso de medicação controlada, tarja preta, há vários anos. Mas diz que isso é normal. Um dos aspectos que chamam a atenção neste caso, é a comparação que ele faz da época em que ele trabalhava no internet banking, quando o acesso ao sistema do internet banking era, assim, inovação para os clientes. As falhas eram inadmissíveis, e as intercorrências tinham que ser atendidas 24 horas por dia. Eles trabalhavam, então, ficando à disposição durante a noite, várias vezes por mês, em esquema de plantão ou sobreaviso. Comparado ao trabalho da época, atualmente, ele fala que as intercorrências são menos frequentes. Mas há uma exigência de entrega de produtos que atendam às necessidades encomendadas por cada um dos setores. Esses prazos são irrevogáveis. E diz que tem uma pressão na cabeça, quando, de fato, a pressão vem da necessidade de cumprimento sem falhas dos compromissos estabelecidos. É um trabalhador de TI, ganha bem, é contratado pela CLT. Mas, a qualquer momento, neste momento de insegurança, pode ser convidado a se tornar uma pessoa jurídica, PJ, e prestar serviços. Isto é, fazer a mesma coisa que ele faz agora, sem direito a garantias trabalhistas, regidas pela CLT, como férias, décimo terceiro, direitos decorrentes da convenção coletiva de trabalho, da categoria, como vale alimentação, auxílio creche, auxílio babá, bônus salarial, plano privado de saúde, complementação salarial em caso de auxílio doença. Sem a entidade sindical que o representasse, passaria a ser travestido de pessoa física, jurídica, mas, de fato, um trabalhador prestador de serviço, a negociar condições de trabalho e prazos para os produtos de forma mais ainda solitária. Uma outra opção é de ser oferecido, formalmente, o regime de teletrabalho, com adendo no contrato de trabalho, como diz a CLT, e formalmente sem controle da jornada de trabalho, pois a modalidade de teletrabalho ficou fora da regulamentação de jornada na nova CLT. O peixe vendido nas mudanças da CLT foi a de que o teletrabalhador é tão livre e tão autônomo para gerenciar o seu tempo que ele pode trabalhar nos momentos em que ele quiser. Mas, como já mostra o cotidiano do Cláudio, mesmo um setor não considerado tão estressante por ele, já trabalha durante pelo menos dois finais de semana, emendando uma semana na outra, confirmando os estudos e autores que mostram que o regime home office propicia um aumento de produtividade de 15% a 30%. Se for levado à condição formal de teletrabalhador, ele vai ter que negociar essas entregas com o banco sozinho, sem colega, sem representação sindical, pois as entregas são definidas individualmente. E mais, se sofrer algum acidente ou doença no trabalho, terá assinado um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. É o que diz o artigo 75E da CLT, que o empregador deve instruir os empregados de maneira expressa quanto às precauções para evitar os acidentes e doenças. E o empregado deve assinar esse termo de compromisso comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. E ele já faz uso de medicação controlada pela sua ansiedade. Mas se tiver um agravamento de alteração do sono, da ansiedade, ou tiver diagnóstico de depressão, esgotamento psicológico, burnout, alcoolismo, por excesso de trabalho e pressão, ou mesmo doenças físicas, como hipertensão, diabetes, por um estilo de vida sedentário, o argumento do banco poderá ser, para negar a relação com o trabalho, poderá ser que ele foi instruído de que deveria fazer pausas, dormir bem, ter estilo de vida saudável, praticar exercícios regulares, e poderá ser chamado ainda de negligente com a própria saúde, já que era livre, sem amarras e jornadas fixas. Caso 2. Outro trabalhador, mulher, 48 anos, é formada em Física, Direito, Tecnologia e TI, trabalha no jurídico de um grande banco privado, tem dois filhos na faixa dos 20 anos, que estudam escolas particulares em cursos caros. No início da pandemia, sendo diabética, foi orientada a ficar em casa. Pegou seu computador, CPI, monitor, etc., e foi para casa. Seu trabalho é de análise de documentos e processos para a empresa. Diz que as cobranças não param, sem ser vigiada pelo VPN, pois a empresa sabe todos os seus passos. O sistema cai sempre, ela fica sempre com suporte de informática no WhatsApp, a correção demora e ela sempre sente que está perdendo tempo. Ela teve que comprar um plano melhor de internet e se queixa muito da cadeira dela. Passou a piorar da dor na coluna, dos braços e na cabeça, depois que começou a trabalhar em casa. Seu chefe manda dezenas de mensagens por dia e ela tem que responder imediatamente. Diz que até para ir ao banheiro, ela leva o celular. Reuniões não programadas acontecem sempre e ela tem que interromper o trabalho sabendo das metas para cumprir. Ela acha que a pressão piorou na pandemia, pois antes a pressão existia, mas tudo era presencial. Então era pressionado, aguentava o tranco e pronto. Agora o chefe invade o grupo do setor pelo WhatsApp várias vezes no dia. E ela vive apreensiva, fica com o coração na boca quando vê que ele envia uma mensagem, pois sabe que é para pressionar. Há dois, três meses, tem sintomas de ansiedade e alteração de sono, está tomando medicamento e faz terapia. Mesmo assim, nessa situação, ela diz que se lhe oferecessem formalmente o teletrabalho para continuar no teletrabalho, depois da pandemia, ela pensa em aceitar. Porque ela leva duas horas e meia para ir para o trabalho e duas horas e meia para voltar ao trabalho. Ela não pode perder emprego, tem os dois filhos em escolas particulares. Trata-se de uma trabalhadora com um bom salário, comparativamente com a maioria dos trabalhadores, tem contrato formal regido pela CLT. Mas, assim como o Cláudio, pode ser transformada em PJ, pode ser transformada em regime teletrabalho formal sem controle de jornada, mas submetida a metas. Ou pode ser demitida, que é o seu maior medo. Também como o Cláudio, se sofrer um acidente de doença, terá assinado um termo de responsabilidade. E o último caso, é de uma trabalhadora bancária, de um grande banco privado, Clarice, de 35 anos. Entrou em home office em abril do ano passado, pois sua agência teve cinco casos confirmados de COVID, entre os quais vários gerentes que faziam visitas às empresas, como ela, que é a gerente de pessoa jurídica. Diz que no início o VPN não funcionava, ficava pendurada pelo menos uma hora, pedindo ajuda e tal. As metas aumentaram durante a pandemia, e a pressão para vender os produtos cresceu muito. Ela, que diz que é muito boa de venda, tem muita dificuldade para vender por telefone, e sempre atingiu as metas, sendo considerada uma boa gerente, com desempenho muito positivo. Agora, mesmo conseguindo atingir as metas e alguns produtos, não consegue atingir as metas e todos os produtos. Ela diz que o banco não entende que as empresas estão muito mais cautelosas nesse contexto. Ela vendia bastante nas visitas que fazia as empresas com contato presencial, mas agora que não tem esse contato presencial, tem mais dificuldade, sem esses olhos nos olhos, como ela diz. Quer voltar a trabalhar presencialmente, está doida, mesmo sendo do grupo de risco. Ela tem asma. Já se manifestou formalmente ao banco, dizendo que quer retornar ao banco, ao trabalho presencial, assumindo a responsabilidade pelo que possa acontecer. Sente que a dificuldade para dormir e relaxar já piorou muito. Vai procurar apoio psicológico. Clarice diz com orgulho que sempre cumpriu as metas, sem perceber que, de propósito, o sistema de metas dos bancos sempre as coloca lá em cima, o que tem sido denominado pelos sindicatos e por órgãos como o Ministério Público, trabalha como metas abusivas. As empresas sabem que muitas pessoas não as atingirão, jamais, mas todas tentarão, a todo custo, e alguns, como Clarice, conseguirão, nem sempre, é claro, mas para manter o esforço de forma contínua. Esse alto desempenho ao qual Clarice se refere, que sempre teve, é a chave para o enxugamento do número de trabalhadores das empresas que dizem falaciosamente que a tecnologia substitui as pessoas, quando, na verdade, não as substituem. É usada para fazê-las trabalhar mais, em ritmo intenso, sem observação de qualquer jornada, até para o gerente banco, porque os gerentes banco que trabalham oito horas atualmente caem também na faixa de trabalhadores sem regulação de jornada pela nova CLT. Só um lembrete, os cinco gerentes da agência que tiveram Covid foram casos relativamente leves e já estão de volta para o trabalho, mas não tiveram seus casos caracterizados como relacionados ao trabalho, nem pelo SUS, nem pelo INSS. O INSS, naquela época, dava apenas um adiantamento no valor de um salário mínimo, aos requerentes de auxílio doença, e graças à convenção coletiva aos bancários, há uma reposição, mas outros trabalhadores não continuaram com o salário mínimo. Além disso, é bom lembrar, caso algum dia tenha os sintomas, alterações crônicas que restam, ou sequelas, como descreveu a doutora Clarissa, se houvesse caracterização como acidente de trabalho, teriam direito ao auxílio-acidente peculio de 50% sobre o salário-benefício até a data da aposentadoria. E eu queria chamar a atenção já estou finalizando para a lei 14.128, de autoria dos deputados Reginaldo Lopes, o PT Fernanda Melchiona do PSOL, e que está valendo agora, desde 26 de março de 2021, prevê indenização aos trabalhadores da saúde que têm incapacidade permanente ou aos dependentes em caso de morte. Trata-se de uma lei extremamente positiva, muito positiva, e que, segundo o entendimento de alguns advogados, pode ser estendida a outras categorias em trabalho presencial por analogia. Os casos relatados ilustram o papel disciplinador da gestão por metas na vida das pessoas, que se veem pressionadas a serem produtivas e se engajam nessa empreitada de tal maneira que as perturbações físicas e mentais passam a fazer parte da normalidade delas, de suas famílias e do seu círculo social. Pessoas com doenças crônicas tendem a diminuir ou abandonar o acompanhamento clínico, o que contribui para o agravamento dessas doenças. Segundo uma pesquisa nacional de saúde, 40% da população adulta brasileira tem pelo menos uma doença crônica não transmissível, como diabetes, hipertensão, afecção da coluna e depressão. E essas doenças são responsáveis por 72% das causas e óbitos no Brasil. Para concluir, gostaria de chamar a atenção para um aspecto que vem tomando conta dos trabalhadores e dos bancários em particular, o esgarçamento do tecido social, que era a base do sentimento de solidariedade e de coletividade. A narrativa de que as pessoas que dão duro e se esforçam serão reconhecidas é tão forte que mesmo pessoas que adoecem se culpam de não terem sido resilientes o suficiente para superar o desafio. Me parece que há muito trabalho pela frente de todos nós e é um desafio enorme dos sindicatos ampliarem suas representatividades junto às suas bases, integrando-se a movimentos sociais que atuam nos territórios onde os bancários moram e onde aqueles em trabalho remoto agora trabalham também. Mais do que nunca, estamos disputando narrativas e alternativas de modos de vida entre o individualismo crescente e a opção por saídas coletivas, isso na categoria mas também na sociedade. Daí a necessidade das ações sindicais conectadas serem muito fortes com ações dos movimentos sociais como um todo. Muito obrigada, gente. Maravilha. Parabéns à doutora Maria Maeno pela excelente palestra. Eu olho sempre para a doutora Maria Maeno e imagino sempre o coraçãozinho dela dividido entre sístole e diástole ou seja metade do coração bancário e metade do coração médica porque sempre que a gente precisa da doutora Maria Maeno em qualquer demanda por menor por maior que seja ela está sempre ali à disposição é sempre um prazer ouvi-la doutora Maria Maeno toda palestra que a senhora traz para a gente é sempre com conteúdo novo e importantíssimo sempre para o nosso dia a dia para a gente poder trabalhar inclusive aqui nas nossas bases enquanto a senhora falava eu estava recebendo algumas mensagens de bancário e uma informação que eu recebi aqui que me deixou extremamente feliz porque a gente aqui do Paraná nós temos várias ações com relação à saúde do trabalhador bancário recentemente nós aqui do Paraná da base da FETEC nós encaminhamos através dos sindicatos locais ofícios às secretarias de saúde ao governo do Paraná às prefeituras porque o que acontece o trabalhador bancário ele está como categoria essencial para poder fazer a demanda de atendimento ao público nessa pandemia porém o trabalhador bancário não está com a nomenclatura de essencial na categoria de vacina então foi uma demanda que nós tivemos aqui no Paraná os demais sindicatos também estão fazendo esse procedimento inclusive de oficializar os órgãos e tentar colocar a categoria bancária como categoria essencial também nesse processo de vacina agora há pouco o nosso colega Edilson lá de Umarama ele pegou e me mandou uma mensagem assim olha o Conselho Municipal de Saúde de Umarama aprovou a resolução apoiando a inclusão dos bancários no grupo prioritário para vacinação contra a Covid então aqui no Paraná nesse momento nós tivemos dois sucessos que seria agora Em Umarama que saiu a demanda já e Londrina também que nós tivemos êxito nesse primeiro momento tá Curitiba infelizmente a gente não conseguiu ainda através da Secretaria Municipal de Saúde porém estamos tentando por outros órgãos como Câmaras de Vereadores como Prefeitura ou seja onde nós tivermos ali o espaço nós estamos levando e mostrando para todo mundo a importância da categoria bancária nesses tempos de pandemia neste momento então eu retorno a palavra lá ao nosso companheiro Célio na Bahia que ele vai fazer a condução das perguntas agora a doutora Maria Maema primeiro agradecer a doutora Maria Maema pela mais uma bela explanação como sempre sempre disposta disponível muito esclarecedora eu acho que é um momento muito importante de pessoas como a doutora Maria Maema que possa nos ajudar nessa discussão de saúde trabalhador verifiquei que citou muito sobre o teletrabalho realmente é algo que nos preocupa muito porque há uma falsa ilusão sobre a questão do teletrabalho e como a gente monitorar as condições de trabalho e a saúde em relação ao teletrabalho porque pelo que eu observei doutora o assédio moral aumentou bastante e também a carga horária de maneira subjetiva e intuitiva aumentou bastante inclusive causando o adoecimento psicológico isso ficou muito claro aí nessa discussão do teletrabalho e aquela discussão também da covid no teletrabalho então a gente precisa debruçar muito sobre esse tema que a senhora colocou muito bem eu observei aqui tiveram vários comentários vários colegas parabenizando inclusive que colegas da Bahia e Sergipe ou que eu represento a Bahia e Sergipe nas questões de saúde então eu vou passar aqui algumas perguntas para a senhora mas também observei que durante a fala do doutora Clarissa a senhora fez também algumas respostas de algumas perguntas eu achei isso interessante tá então vamos aqui as perguntas que nós temos aqui que os colegas passaram aqui tá diante da informação que 20 mil CATs foram emitidas pelo adoecimento pela covid não é o caso de conversar com o MPT tentar fazer um webinário sobre isso e usar essa informação para cobrar os bancos e pedir para os bancários procurar o sindicato para abrir CAT então é uma pergunta ampla que requer várias discussões doutora só prefere anotar as perguntas ou responder uma a uma então vamos para a segunda Helio pode eu acho que pode fazer um bloco de umas cinco questões né tá ok eu vou anotando porque também não tenho memória para isso então tá bom é bom dia é pergunta doutora Maria Maiano sobre os resultados da pesquisa feita sobre a covid e as medidas de proteção aos bancários quais os principais resultados dessa pesquisa a terceira pergunta o que pensa o Ministério Público do Trabalho sobre esses problemas e aí agora tem um comentário né mas eu vou ler porque eu acho importante Maria Maiano uma bancária que está no modelo de home office teve uma crise aguda de tontura e dor de cabeça se afastou um pequeno período tem certeza que foi decorrente do longo período em frente ao notebook encaminhei o nosso acordo coletivo onde prevê a pausa e orientações a saúde em home como podemos pensar em protocolo de prevenção para essa nova modalidade de trabalho pergunta muito específica sobre o teletrabalho bom eu vou te passar isso porque aí tem mais dois comentários eu acho que já é o suficiente porque são perguntas amplas né verdade sério muito obrigada em primeiro lugar pelas palavras da Wanderleia suas aí das pessoas que estão aqui no chat também muito obrigada estou sempre à disposição realmente porque é um prazer né poder ser útil né em alguma coisa né que seja mesmo que seja para levantar dúvidas olha a mim particularmente me surpreendeu essa informação que o Ministério Público do Trabalho deu doutor Luiz Fabiano especificamente que 20 mil cats haviam sido emitidas por covid me surpreendeu porque não porque eu não acho que tenha isso tem muito mais tem milhões de trabalhadores que se infectaram no trabalho não é por isso mas é porque nós conhecemos como é a notificação a notificação depende da empresa né basicamente e secundariamente depende dos sindicatos dos serviços de saúde etc então uma pergunta que eu acho que é importante ver fazer para o Ministério Público do Trabalho é qual a origem dessa cat foram as empresas que emitiram foram os sindicatos foram os serviços de saúde ou foram os próprios trabalhadores próprios trabalhadores é mais difícil a gente sabe que é mais difícil né então mas quem é quais são os trabalhadores que foram notificados como covid será que são predominantemente trabalhadores da área da saúde eu desconfio que sim né então existem várias perguntas e o Ministério Público do Trabalho ele se colocou à disposição para perguntas inclusive o doutor Luiz Fabiano é uma pessoa bastante disponível eu acho que ele pode dialogar com o movimento sindical em particular o movimento bancário então eu acho que ele mesmo pode dar informações sobre isso que sejam úteis para a categoria nas suas negociações e tudo eu acho que não há nenhum problema em relação a isso em relação a nossa pesquisa essa pesquisa como muitos aqui já conhecem é uma pesquisa que tenta dar visibilidade para as condições de trabalho porque a gente sabia justamente que haveria uma negligência desses locais é como se o trabalho ele imunizasse as pessoas como se as pessoas não pegassem covid no trabalho então tanto é que as pessoas continuaram a trabalhar eu não posso pensar de outra maneira vendo por exemplo motoristas de ônibus ainda sem cabines isolando que isolem esse trabalhador do público como um todo ele faz parte de um trabalho ele executa um trabalho essencial e no entanto nem uma cabine colocaram para que ele se isole do público e assim mesmo com o cobrador em nenhum município ou não sei eu não fiz uma pesquisa em todos os municípios mas eu não vejo isso nas cidades grandes eu acho isso um absurdo uma coisa simples barata que poderia ter sido feita há muito tempo os horários também do transporte coletivo porque não aumentar nós temos que aumentar o número de trens o número de ônibus tal dos setores essenciais porque é um setor essencial para que as pessoas se desloquem não é diminuir né propiciando aglomerações etc então nós sabemos que mesmo essas condições os bancários que trabalharam aí durante a entrega do auxílio emergencial vão trabalhar agora raras foram as notícias na grande mídia dos bancários trabalhando em condições assim absurdas porque vocês lembram um monte de gente não tinha como receber auxílio emergencial procurava agência as agências da caixa econômica desesperadas porque elas não tinham cadastro porque não tinham celular porque não tinha internet porque não tinha um monte de coisas que eram exigidas para que elas recebessem o auxílio emergencial né então essa mesmo essas atividades ocupacionais que são visíveis ao público elas não ganham visibilidade como na categoria dos trabalhadores pessoas que trabalham então essa pesquisa ela quer saber da boca do trabalhador da narrativa do trabalhador como é que essas pessoas trabalharam o que nós temos visto até agora essa pesquisa começou em novembro então nós não temos dados ainda suficientes mas temos duas mil e quinhentas pessoas respondendo já responderam como eu disse a maioria bancários inclusive os bancários reclamam principalmente do que não é de álcool gel reclamam acertadamente reclamam de falta de ventilação e proximidade de pessoas são os dois ingredientes importantíssimos no começo da pandemia dava-se muita importância para a higienização das mãos dos equipamentos etc não que isso não seja importante isso é importante sempre não é por causa da pandemia a gente deve lavar as mãos sempre mesmo mas hoje se sabe que a transmissão principal se dá por via aérea então no ar então se você não tiver renovação do ar você tem uma maior possibilidade de se infectar se você estiver sem máscara pior ainda se estiver com aglomeração pior ainda se estiver com a umidade relativa do ar baixa pior ainda então vários elementos vão se somando para que aumente a possibilidade de infecção bom então essa pesquisa ela procura dar esse tipo de panorama para que a gente possa subsidiar inclusive os trabalhadores e seus movimentos sindicais suas entidades sindicais a justamente discutir o seguinte se nós sociedade vivemos as custas do trabalho presencial de milhões de trabalhadores do ponto de vista social do ponto de vista de justiça é fundamental que nós sociedade possamos dar os melhores direitos para esses trabalhadores presenciais que nós sobrevivemos graças à água graças à energia graças ao auxílio emergencial graças ao serviço de saúde graças aos recrutamentos nós sobrevivemos muito por conta desse trabalho então é justo que a sociedade confira os melhores direitos trabalhistas e previdenciários e isso a gente tem escrito bastante a gente já tem vários artigos escritos inclusive junto com juristas e essa pesquisa mostra o seguinte também que o apoio psicológico e a solicitação de orientações de como emitir a CATE são as mais frequentes entre os respondentes então são coisas muito breves que eu estou falando mas que aparecem na pesquisa nós não fizemos ainda o levantamento mais detalhado porque nós vamos começar a segunda parte em maio e junho nos bancários de entrevistas nós vamos aprofundar alguns aspectos que podem ser muito úteis para o nosso conhecimento também bom em relação ao que pensa o Ministério Público do Trabalho olha eu posso dizer sou testemunha que o Ministério Público do Trabalho tem trabalhado muito ativamente na pandemia da COVID eles têm um grupo técnico encarregado de trabalhar a questão da COVID tem trabalhado com comorbidades tem trabalhado com pessoas com deficiência tem trabalhado em relações sindicais um monte de coisas mas uma nota técnica de número 20 recente é muito importante é uma nota técnica que inclusive foi apoiada pela CUT nacional no sentido de que a CUT nacional se apoiou nessa nota técnica justamente para argumentar para reforçar vários aspectos e lá o Ministério Público levanta que as CATs devem ser emitidas para as COVID relacionadas ao trabalho ou na suspeita de relacionadas ao trabalho e não exigem o teste positivo portanto se o trabalhador teve COVID mesmo sem teste positivo mas com atestado de um médico que diga que o quadro foi compatível com o COVID porque nós sabemos que a testagem é muito baixa no país então mesmo assim pode-se emitir a CUT então isso é muito importante nessa nota técnica do Ministério Público do Trabalho que não é o que pensa o governo e nem a Previdência Social Previdência Social que nem existe na verdade Previdência dentro do Ministério da Economia então eu acho que é muito importante a gente se apropriar desses documentos de um órgão importante como o Ministério Público do Trabalho falando isso e recentemente houve uma portaria do Ministério da Economia que causou uma certa confusão porque o pessoal o que está escrito nessa portaria olha todas as CATs que as empresas forem emitir deverão ser emitidas pelo E-Social o que significa isso serão emitidas pelo E-Social nós não sabemos exatamente mas uma coisa eu sei o E-Social é inacessível inacessível à sociedade todos nós sabemos isso então tudo que entra lá não tem nós não temos informação então esse é um dado que nós temos que ficar alertas a outra coisa que essa nota técnica fala é que essa portaria é que as CATs emitidas por outros que não as empresas devem ser feitas exclusivamente pelo meio digital atualmente grande parte é pelo meio digital mas a exclusividade exclui muitos serviços de fazerem isso inclusive no município de São Paulo aqui no centro da cidade nós não temos internet boa aqui em vários serviços exclui os trabalhadores de fazerem e muitos sindicatos que também não tem uma internet boa então a gente sabe que isso também vai repercutir negativamente no acesso dos trabalhadores aos seus direitos previdenciários acho que é importante não estar em vigor dar tempo de discutir se pressionar para que isso mude então isso vai entrar em vigor em junho deste ano bom em relação ao home office como caracterizar as doenças que as pessoas adquirem por causa do home office seja porque são assediadas mais diretamente seja porque são sobrecarregadas porque não tem jornada de trabalho mas elas trabalham mais do que necessário muito mais do que trabalhariam inclusive em trabalho presencial tem acúmulo de trabalho do trabalho mesmo com as coisas de casa enfim as pessoas em home office têm vários problemas desde os problemas físicos como eu disse de possibilidades maiores de desenvolverem doenças crônicas pelo fato de ficarem bastante tempo sentadas sem parar sem parar de trabalhar sem sair sem condições de fazer exercícios e manter outros hábitos importantes para a saúde assim como pioram as pessoas que já tinham hipertensão diabetes etc porque existe um menor grau de acompanhamento dessas doenças nesse período de pandemia então nós sabemos que isso vai acontecer agora como caracterizar é justamente o que eu chamo a atenção é muito mais difícil muito mais difícil uma humilhação passada na frente de vários colegas nós temos testemunhas nós temos como caracterizar isso mesmo assim com dificuldade mas nós temos como caracterizar agora acho que é importante que nós construamos alguns eu não digo protocolos porque não é uma coisa assim tão mensurável mas que a gente possa colocar alguns indicadores né há possibilidades de se fazer controle de horas das pessoas trabalhadas acho que isso é uma coisa importante as pessoas não podem ultrapassar um período só que elas não ultrapassam porque querem elas ultrapassam porque são exigidas as metas então na verdade a luta continua vocês estão brigando há vários anos para que para que caiam as metas abusivas acho que hoje a nossa luta tem que continuar sendo fim das metas abusivas acho que não tem como que as pessoas não trabalham várias horas e intensificam o trabalho porque querem né então é mais uma narrativa que eu acho que a gente tem que ir construindo arcabouços para que a gente possa vencer mais essa narrativa mais difícil ainda porque cada um está na sua casa isoladinho então acho que é fundamental os sindicatos manterem contato com essas pessoas pelos vários meios que tem para manter a comunidade bancária agregada em torno do sindicato e eu tive uma surpresa não é uma surpresa mas uma confirmação importante nessa pesquisa eu vi o quanto os sindicatos dos bancários tem representatividade junto às suas bases porque os sindicatos chamaram as pessoas a participarem e as pessoas responderam quer dizer isso é uma confiança um sinal de confiança de credibilidade da categoria bancária acho que isso é fundamental acho que eu não tenho muitas respostas mas mais dúvidas compartilhamento de dúvidas com vocês também ok mais uma vez obrigado doutora Maema Emo temos aqui alguns comentários eu estou muito preocupado com o horário mas são mais comentários por exemplo é possível obter dos bancos um protocolo unificado para a prevenção e as medidas de proteção quando houver um caso identificado eu acho que isso é uma discussão que a gente está tendo junto com os personalidades de saúde e também com os sindicatos e tem um comentário aqui da nossa companheira Luciana que ela cita nesse grande enfrentamento serão principalmente as doenças psicológicas relacionadas ao trabalho em rumo e os acidentes do trabalho nesse ambiente doméstico é o que nós comentamos anteriormente e a senhora respondeu muito bem nosso departamento de saúde já recebeu vários casos todas as cates emitidas nos últimos anos foram pelo sindicato então isso já corrobora com a questão daquelas 20 mil cates que segundo foram emitidos com certeza pela experiência que temos a maioria foi pelos sindicatos se não todas deixa eu ver se tem alguma aqui outra coisa os bancos colocaram matéria paga no fantástico pedindo lockdown no domingo no domingo à noite e abre na segunda não seria o caso de mover uma ação contra essa postura contraditória realmente é uma uma contradição mas isso já faz parte do processo deixa eu ver se tem alguma coisa aqui assim como ficam como ficarão os trabalhadores que pegou a covid e agora com as sequelas a maioria desses serão trabalhadores com deficiência como ficar a sua situação esses trabalhadores que ficarão com sequelas terão alguma estabilidade é mais ou menos aquilo que a senhora colocou sobre o auxílio acidente que é o famoso B94 tá mas a senhora aí fica com as perguntas e pode responder de maneira bem tranquila e objetiva então em relação aos protocolos eu posso afirmar o seguinte nenhum protocolo é seguro 100% quer dizer dá segurança de 100% não existe isso porque existem vocês sabem que o processo de trabalho é um processo extremamente dinâmico né em qualquer lugar você tem permeabilidades você tem intercorrências você tem você fala assim olha vamos manter distância de um metro e meio a dois metros de cada trabalhador de cada cliente quem é que consegue fazer isso é quase que impossível dependendo da situação você teria que ter uma reorganização isso sim então para ter uma reorganização os bancos não podem ter uma atitude autoritária de achar que eles definem como se trabalha e as pessoas tem que somente obedecer eu digo isso não é por uma questão é simplesmente de achar que isto é porque é porque isso não funciona nós sabemos que isso não funciona nós precisamos ter os trabalhadores participando desse processo de construção do protocolo no quesito trabalho no quesito de como trabalhar porque são as pessoas que verdadeiramente sabem como é que se trabalha quais são os momentos em que você tem mais perigo de se expor para isso os bancários todos tem que ter informação sobre isso informação e não falsas notícias que estão por aí informações importantes corretas da ciência advindas do conhecimento científico então isso é um trabalho muito importante que os bancos tem que fazer e os sindicatos também todos nós temos que fazer na verdade então eu acho que a construção desses protocolos é um processo democrático dentro das empresas teria que ter um processo democrático os bancos sequer dão os números dos infectados então assim como é que você vai trabalhar se você não sabe você tem que ter mapeamento de onde estão onde é que estão as pessoas infectadas o afastamento imediato de uma suspeita é fundamental porque se você for esperar teste para fazer em cada um deles você vai demorar muitas vezes enquanto isso a pessoa está infectando porque mesmo que ela esteja sem sintomas ela pode infectar mesmo que ela esteja na fase pré-sintomática quer dizer ela vai ter ainda sintomas mas ainda está naquele período de incubação ela também está infectando então nós não podemos deixar que isso continue acontecendo eu sei que isso está acontecendo nos locais de trabalho eu sei porque eu recebo muitos questionamentos muitos trabalhadores que dizem que não estão sendo afastados e essa é uma das perguntas que nós fazemos na nossa pesquisa qual foi a atitude do empregador quando havia algum trabalhador infectado por covid ou com suspeita afastou imediatamente ou demorou um certo tempo porque isso também é uma irresponsabilidade das empresas agora os protocolos eles têm que ser dialogados também com o SUS veja só nas pandemias passadas nas epidemias passadas que nós tivemos aos montes aqui no Brasil quem é que tomou conta disso nem chegava a saber porque a vigilância em saúde é tão eficaz é tão boa nesse país que ela ia atrás dos contactantes isso é importantíssimo porque o que a gente tem que fazer é fazer testagem em massa que nós não temos tem um monte de testes aí sendo estragados mas não tem testagem em massa aí detectar aquelas pessoas que estão positivas ir atrás dos contactantes afastar as pessoas enfim você vai fazer um trabalho de rastreamento de investigação de detetive é isso que a vigilância de saúde faz então nós temos que nos unir à vigilância de saúde as empresas os trabalhadores e a vigilância da saúde porque é interesse de todos que isso seja controlado e é isso que as empresas não estão entendendo ao acharem que o protocolo é uma coisa que diz respeito somente a elas não diz respeito a elas somente diz respeito aos trabalhadores às suas famílias e à comunidade como um todo portanto eu não acho que qualquer protocolo discutido a meia voz a meia luz lá no escurinho consiga dar resultado disso agora é claro que tem que ter algumas coisas básicas afastamento imediato das pessoas com suspeita e de contactantes também até que se descarte que essas pessoas contactantes não foram infectadas então isso é uma coisa básica da vigilância da saúde então acho que isso dá para fazer em relação a questões psicológicas eu sempre digo o seguinte olha nós estamos numa guerra muitos não perceberam isso porque não tem bombardeio porque não tem casas caídas etc mas tem gente caída e nós estamos enfrentando um inimigo invisível junto com uma série de fatores com a pobreza aumentando no país com a desigualdade econômica e social aumentando no país e as pessoas pobres e mais excluídas são pessoas que tem também mais comorbidades tem mais diabetes descontrolado tem doenças cardiovasculares tem doenças crônicas mais mal controladas então isso junta uma série de fatores são ingredientes dentro do caldeirão que hoje muitos epidemiologistas estão chamando de não só de pandemia mas de uma sindemia isso é nós temos o agente biológico principal mas temos os vários aspectos sociais clínicos que na verdade interferem no curso da doença em cada um tem efeitos diferentes em diferentes populações e como qualquer guerra deixa sequelas deixa sinais deixa traumas físicos e psíquicos e nós vamos ter por algumas gerações isso e vamos ter que trabalhar e ter um sistema de saúde e de proteção muito bem articulado esses dados que a doutora Clarice nos traz que não são dados definitivos como ela mesmo nos destaca pode ser que essas pessoas daqui a dois anos um ano estejam muito melhor não é o que indicam os resultados até o momento mas pode ser que isso aconteça mas de qualquer maneira nós temos que ter um sistema de saúde que acompanhe que seja capaz de acompanhar essas pessoas e dar suporte porque as pessoas também muitas das pessoas que estão com problemas desse tipo não vão relatar com medo de demissão das empresas se eu falo que eu estou esquecido eu vou continuar trabalhando no caixa se eu falo que eu não consigo prestar atenção que eu tenho déficit de atenção eu vou continuar a trabalhar em coisas sensíveis dentro de um banco ou dentro de uma empresa não eu vou ser demitida então eu vou esconder isso e ao esconder essas pessoas praticam aquilo que se chama de presenteísmo isso é trabalhar enquanto está incapacitado trabalhar mesmo sem condições por uma doença né e isso tem que ser compartilhado tem que ser socializado a sociedade tem que saber isso e a sociedade tem que dizer bom então nós temos que proteger essas pessoas e não deixar que essas pessoas sejam demitidas e marginalizadas nós vamos ter muita judicialização a gente sabe disso já começou temos já os primeiros casos aí de covid relacionado ao trabalho vocês viram tem um caminhoneiro motorista de caminhão que teve foi muito importante essa sentença porque ela foi reconhecida no tribunal na segunda instância então foi muito importante porque não é trabalhador da saúde então não é aquele nexo óbvio nexo quase que certo do profissional da saúde mas foi um caminhoneiro e outro foi uma pessoa dos correios também que foi então acho que é muito importante em relação aos trabalhadores com covid e sequela se eles têm estabilidade não eles não têm estabilidade a não ser que tenham por lei pode ser que convenção coletiva depois se consiga mas por lei não e só terão estabilidade de um ano ao retornar para o trabalho presencial ou para o trabalho remoto não importa e se tiverem a caracterização da covid como doença relacionada ao trabalho então isso é super importante e tem também como você lembrou Célio o auxílio-acidente 50% que é devido aos acidentes de forma geral que deixam incapacidades permanentes e doenças relacionadas ao trabalho então se a covid for caracterizada como doença relacionada ao trabalho então sim a pessoa tem esse auxílio-acidente que é pouco que é pouco 50% é um salário-benefício mas é um direito que as pessoas têm então acho que são questões todas que nós vamos disputar muito isso muito porque o que é que o setor patronal está falando e o próprio INSS que a doença é uma doença comunitária de transmissão comunitária portanto nós não podemos dizer exatamente onde é que o bancário por exemplo se infectou se foi no trabalho ou se foi em casa e nós sabemos que a doença é de transmissão comunitária e nós é justamente por isso que nós devolvemos a pergunta e nós fazemos aquilo que o Nexo Técnico Epidemiológico fez nós damos nós devolvemos o ONUS nós dizemos empresa NSS se vocês acham que esse trabalhador que trabalhou nessas condições no trabalho presencial não foi infectado no trabalho vocês têm que provar não somos nós ou o trabalhador que tem que provar são eles o NSS e a empresa então acho que a gente entra na lógica do Nexo Técnico Epidemiológico que está inscrito na lei 8.213 então acho que é um elemento a mais a nosso favor olha eu não sou jurista então vocês não levem muito a sério algumas coisas legais que eu falo porque eu não sou jurista eu tenho um pouco muita ajuda de juristas e tal mas assim eu acho que vocês seriam melhor assessorados se houvesse uma pessoa da área jurídica para conversar sobre isso doutora mais uma vez muito obrigado obrigado aqui pela participação de todos e todas e a senhora falou uma coisa muito importante realmente existe a lei 8.213 barra 91 artigo 19 20 21 que fala sobre a questão do Nexo então foi muito bem colocado parabéns vou passar agora em seguida para a Vanderlea e para o companheiro Mauro para que dê prosseguimento ao nosso evento mas Deus não graça Célio só abusando uma coisa quando você falou dessa daí eu lembrei o seguinte que lá não existe o nexo técnico epidemiológico não exige prova o nexo técnico epidemiológico ele é concedido como nexo causal na presunção de que se trata de uma doença relacional do trabalho que é o caso nosso agora é a presunção então acho que isso é fundamental acho que você resgatou bem até citando os artigos está melhor muito melhor que eu estamos juntos nessa luta estamos juntos um abraço um abraço um abraço obrigado doutora Maria Maiano novamente a gente gostaria de expressar nosso profundo agradecimento na sua participação aqui no nosso seminário de saúde eu gostaria também de fazer um agradecimento pessoal infelizmente não dá para ser pessoal tem que ser virtual mesmo na semana passada nós tivemos uma palestra de saúde com o sindicato de Guarapuava através do nosso companheiro lá o Everaldo o que acontece a doutora Maria Maiano infelizmente não pôde estar conosco em virtude até mesmo da série de agendas porque quando você abre o facebook está a doutora Maria Maiano de norte a sul de leste a oeste está sempre engajada nas nossas pautas e ela foi de uma generosidade conosco em nos dar o contato do doutor Davi Romeu tá o médico sanitarista gente um amor de pessoa tá a nossa palestra o nosso sábado foi maravilhoso com a apresentação do doutor Davi tá os companheiros de Guarapuava apreciaram muito a palestra dele fica aqui a nossa gratidão tá pela indicação do doutor Davi tá dos companheiros lá de Guarapuava certamente a gente aqui do Paraná vamos trazer outras palestras também com ele claro se ele não aceitar a gente tenta uma ponte novamente com a doutora pra gente poder trazer ele novamente porque foi sensacional foi sensacional nesse momento então devolvo ao Mauro então o Mauro vai fazer as considerações finais então com relação ao nosso webinário de saúde Bandeleia deixa eu só falar uma coisa olha o Davi Hummel é meu amigo desde da faculdade e ele é uma pessoa qualificadíssima epidemiologista de primeira linha ele dá aula na Universidade de São Caetano do Sul aqui em São Paulo e ele trabalhou muitos anos ficou muitos anos no Canadá e foi da Anvisa também então uma pessoa irretocável assim sempre pensando sempre muito criativo e com base na ciência claro não criativo sem base nenhuma sempre muito ancorado na ciência sem contar a linguagem dele também uma linguagem tranquila porque a gente tinha claro os dirigentes que estão ali no dia a dia tratando o problema de saúde e tem aqueles dirigentes que estão na base também que não estão tão alincados com as questões de saúde e ele foi de uma generosidade nobre sabe falar uma linguagem tranquila que todos pudessem participar da nossa roda de conversa então novamente a nossa gratidão tá por ter indicado o doutor Davi doutora Maria Maiano agora retorno lá retorno então com o Mauro Salles que é o nosso secretário de saúde da Contrata eu acho que fazendo um resumo do nosso seminário mostra que nossa categoria e eu acho que os trabalhadores os antigos problemas persistem né só que adquire novas formas profunda exploração e acelera a pandemia é um acelerador de partículas tá acelerando todos os dilemas né dos trabalhadores né as metas abusivas continua todo vapor né e com a pandemia fica pior ainda porque a atividade econômica em baixa pra cumpri-la tá difícil e aí sobrecarrega os trabalhadores o adoecimento da categoria física e psíquica aumentou nós temos agora um novo risco que é o biológico pra fazer o enfrentamento né os serviços médicos continuam sendo usados com o objetivo de se livrar dos indesejados né infelizmente o serviço médico dos bancos é pra né se livrar dos doentes né e a serviço que coordena os departamentos médicos é o setor comercial e o jurídico né e não a a medicina o exercício da medicina digamos em muitas situações né o INSS conseguiu piorar mais dificuldade de acesso aos benefícios e direitos e ainda aproveita a pandemia pra precarizar mais ainda a situação né e aí também a digitalização dos processos traz novos desafios o home office né seus impactos na saúde né a mudança do modelo de negócio a nossa atividade econômica tá se aprofundando com reestruturações né que impactam também tão impactando na vida das pessoas na saúde né e muitas vezes os bancos se escondem atrás da pandemia e aproveitam pra passar boiada porque eles estão lá tentando fazer mudança legislativa né acabam lá se livrando de muitos doentes como eu falei antes estão fazendo descomissionamento né ataca a nossa jornada tentando atacar a nossa jornada enfim então são desafios que são desafios que nós estamos enfrentando e eu acho que estamos com com muita ação sindical nunca também nunca tivemos tanta ação sindical né então e eu eu acho que o seminário de hoje é é pra acho que a nossa principal arma pra enfrentar pandemia enfrentar esses dilemas aí é o conhecimento né é conhecimento verdadeiro verdade né conhecer a realidade pra poder transformá-la acho que isso que é o nosso desafio e a gente vai né continuar fazendo essas atividades desenvolvendo estudos né pra subsidiar a nossa ação sindical nossas negociações enfim a proteção dos nossos colegas né que eu acho que isso que é o eu acho que é o mais importante né nós vamos continuar acho que isso é a mensagem pessoal nós vamos continuar mobilizando pra garantir nossos direitos cuidando dos nossos colegas priorizando a vida né a saúde das pessoas né e precisamos acabar com esse verdadeiro genocídio aí a luta pra acabar com o genocídio nós temos que nos livrar dos genocidas né especialmente o que tá lá no comando do governo federal lá nosso presidente né que tá sendo muito eu não tenho dúvida que é causador de muitas mortes aí que seriam evitadas não tenho dúvida disso né então trouxe-nos muito elemento pra negociação acho que como informes nós temos uma mesa permanente com a Penabã e nós vamos com o dia sajuvândia vamos lá banco a banco né fazer reuniões e eu acho que nós esse seminário vai nos permitir novas sínteses aí de propostas pra tentar melhorar a vida dos bancários ampliar a prevenção e a atenção dos colegas que adoecem né pela covid ou não o apoio psicológico os bancos tem que monitorar né esses trabalhadores que tiveram covid pra ver as sequelas enfim então foi cheio de ensinamentos no seminário e termino agradecendo não sei se a Giovanna quer fazer alguma última palavra mas agradecendo a todos os que participaram agradecendo especialmente a doutora Maria Maena a doutora Clarice né meus companheiros aí o Cega a Vanderlé a Eliane a Giovanna e eu gostaria que abrisse as câmeras aí a doutora Clarice e vai tirar uma foto aqui do final aí pra agora a foto é na telinha né e aí Giovanna contigo certo Mauro eu quero parabenizar e a você toda a equipe que cuidou da preparação desse webinário quero agradecer a todos os participantes né as pessoas que se inscreveram quero agradecer a professora Clarice a doutora Maria Maena a doutora Maria Maena que é grande né parceira nossa nos auxilia sempre nos ajuda nos assessora conhece bem a categoria bancária agradecer a Vanderlé a Célio a Eliane dizer que a gente sempre né a gente faz o seminário e sempre tem tarefas depois né a gente faz as nossas atividades já sai com um monte de tarefa aqui a gente já vai sair com bastante tarefa muita muita reflexão muito importante né eu acho que é bom de uma atividade é isso é ela ter consequência a gente sai aqui cheia de planos de tarefas para fazer como movimento e também com elementos para as nossas negociações com elementos para a gente refletir pensar e analisar na categoria e isso é super rico né essa informação ela ter consequência e quem sabe a gente junto com outras categorias ajudar a ter uma política de saúde trabalho mais efetiva de pensar né mais na população porque nesse momento nesse governo e nessa conjuntura a população está bastante abandonada em termos de políticas públicas né por um governo que não tem essa preocupação né outro dia estava vendo uma coisa absurda que era uma reunião do Bolsonaro uma foto dele com o ministro da saúde só o ministro da saúde usando máscara todos os outros sem máscara ele do lado das pessoas sem máscara é uma coisa absurda teria que se recusar a fazer parte de um governo desse e fazer parte de uma foto dessa enfim mas essa isso também vai passar isso também vai passar e acho que a nossa luta é importante para que tudo isso passe e então eu agradeço bastante vocês porque esse seminário foi muito rico e espero que todos e todas que nos estão assistindo tenham gostado também tenham aproveitado as várias informações porque a gente também tem que lutar contra as notícias falsas contra a desinformação acho que no começo da pandemia né Mauro a gente começou a negociação já preocupado com a desinformação como é que a gente informava a categoria levava informação acho que isso é fundamental para poder ir descobrindo a gente fez uma pesquisa no ano passado sobre o teletrabalho acho que a gente tem que repetir essa pesquisa esse ano já acrescentando alguns elementos se a gente puder fazer parceria para discutir para entender melhor essa questão das sequelas da covid na nossa categoria para a gente entender porque eu acho que muita coisa que a gente negocia acaba virando referência para outros segmentos para outros setores e por isso que é importante uma categoria como a nossa que é organizada nacionalmente que tem um comando que tem condição de mobilizar produzir política é uma referência para virando referência para a política pública então vocês nos ajudaram bastante é isso agradeço desejo a todos que se cuidem bastante que tenham muita saúde e que a gente continue fazendo a luta porque só é a luta que vai mudar essa situação e até Mauro eu tenho você começou no seminário homenageando companheiros nossos que perderam a vida para a covid nós temos como o nosso querido Pinheiro a Virginia o Chicão o Fábio tem outros tantos o Adeilton tem tantos companheiros companheiras infelizmente nesse período e nessas pessoas homenageando a todas e eu acho que a gente tem que aplaudir esses militantes por toda a luta por toda a história de dedicação deles nessa nessa nossa luta e é isso eu encerro aqui minha fala aplaudindo essas pessoas aplaudindo esses companheiros e companheiras e deixando um abraço a todos vocês tchau